Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o passo a passo desses lacinhos maravilhosos. Gente, aqui é o laço Miriam. Eu vi ele no canal da Jane Silva. Gente, quando eu vi esse lacinho, eu vim correndo fazer ele e me apaixonei por ele. Olha que fofurinha. Aqui eu usei gorgurão com... Aqui é uma fita de organza com cetim. Deixa eu mostrar nessa fita aqui esse resultado. Olha pra isso, olha o efeito que ele traz aqui, ó. Tem essas dobrinhas aqui, ó. Muito fofinho, por sinal, esse lacinho. Ele tá... A gente colocou umas pontinhas também, tá? Ele é super fofo. Fiz ele com essa fita também de sereísmo, fita da Artifitas. Todas essas duas fitas são da Artifitas, gente. Olha que lindas. Ah, gente, fica muito lindo o resultado desse lacinho, tá? Você pode também tá usando uma outra base. A gente colocou a pontinha pra seguir, né, como que a menina que a Jane fez lá no canal dela. Olha pra esse maçala conjunta. Gente, eu gostei de todos os resultados. Eu fiz ele com fita única, não gostei. Por isso que eu não trouxe com a fita única. Mas aí, você pode testar. Faz aí pra ver se você... Se agrada, você gosta. Tá bom, meus amores? Olha que luxinho o laço de outro. Conta aqui pra gente se você gostou da novidade que a gente tá trazendo hoje pro canal. Tá bom? Se tá gostando do nosso vídeo de hoje, deixa o like. Tá bom, gente? A gente precisa do like no vídeo. E não esquece de se inscrever. Se inscreve e também não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. Né? Que a gente traz novidade quase todos os dias. Olha pro detalhe, gente. É muito meigo. Muito lindo esse laço. Acredito que outra base também ele fica lindo. Pode colocar um lacinho cruzado. Ele já dá esse efeito, né, de lacinho cruzado. Aí, a gente põe um spikezinho. Ele fica um luxo. Olha pra isso o acabamento. Sempre a gente tá usando os finalizadores. Aqui é o finalizador da Michele Pacelli. Ela tem um site de vendas, tá? Você procura aí, adquire com a Michele. O site é arte e decoração Pacelli. Tá bom, gente? Beijo enorme no coração de vocês. Espero que goste da dica de hoje. Deixa eu dar a medida do lacinho pronto. Ele é um laço que aproxima 12 centímetros. 11 centímetros e meio, aproximadamente. Vocês observem que a gente trouxe uma série de laços grandes, glamourosos e arrumados. Agora, a gente tá numa série de laços menores um pouco. Vamos dizer assim, laços médios. Mas que não perde o seu charme, a sua beleza. Tá bom, gente? Gente, Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos para as medidas e os materiais. Tá? Eu posso fazer na fita de cetim. Gente, qualquer fita que vocês forem tá utilizando. Sendo que você usa a fitinha dupla. Ele vai dar muito certo, tá? O laço de hoje. Tá bom, gente? Gente, vamos passar aqui as medidas. Já fazer as pontas. E nós vamos fazer o lacinho. Os dois lados são iguais, tá? Então, vamos lá para as nossas medidas. Gente, pras pontas, essas pontinhas aqui, vocês quiserem tá colocando. Eu gostei de colocar, ele deu uma diferença muito grande, né? A gente vai tá usando duas vezes da fita de número nove, dez centímetros e meio. Aqui na metade do onze, a gente colocou pra fazer as pontinhas, tá? E o lacinho de cima, a gente utilizou quatro vezes. Quatro pedaços da fita de número nove. Nós utilizamos trinta e quatro centímetros. Trinta e quatro. Quatro vezes, tá bom? Então, ele é bem, bem, bem gostoso de fazer. Deixa eu pegar aqui o alfinete. Você vai achar o meio dos dois pedaços, tá? Dos dois lados da fita. Vamos colocar um alfinete, que o alfinete ajuda muito, auxilia. Tá? Alfinete no meio. A mesma coisa, a gente vai fazer aqui na outra parte. Coloca o alfinete no meio. Vamos reservar. As pontas é o seguinte, gente. As pontas também, bem, bem tranquilo de fazer. Dá aquela seladinha. Nós vamos pegar duas partes, as duas partes. Eu vou sobrepor, ó, bem aqui. Certinho aqui, certinho aqui. Eu tenho isso aqui. Aqui no olho mesmo, a gente vai achar o meio. O meio é daqui, desse encontro até a pontinha aqui. Se você preferir, você põe um alfinetezinho, tá? E você faz isso aqui, ó, gente. E vinca ou marca com o isqueiro, tá? Pra achar o meio bem certinho. Aqui a gente vai no olho mesmo. Nós vamos fazer seis pontinhos, ó. De cima pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E o último pontinho aqui em cima. Seis. Já tá desfiando aqui. Vamos lá. A gente vai puxar, ó. Dá uma franzida. Eu não puxo bem apertado, tá, gente? Eu deixo assim, mais ou menos, um pouco folgado. Aqui mesmo eu faço o meu arremate. Aí você faz aí da sua melhor forma, tá? O que vai reservar, que a gente vai colocar na parte de trás do laço. Aqui vai ficar, a gente vai... O bico de pato vai ficar aqui. Quando a gente passar a fitinha aqui do acabamento, vai cobrir isso aqui. Tá, gente? Eu tenho isso aqui. Você faz da sua maneira. Nós já vamos acertar aqui as pontas, ó. Você deixa aí do jeito que você quer. A mesma coisa ao lado de cá. Você faz suas pontinhas. Aí, como você achar melhor, você pode estar utilizando outra base também. Tá certo, gente? Vamos lá. Vamos lá. A parte que eu quero que destaque vai ficar pra cima, tá? A parte que eu quero que destaque vai ficar pra baixo. Pra cima não, pra baixo. Então, qual é a parte de destaque? Que a parte que vai ficar aqui, ela vai ficar nessa posição embaixo. Essa marsala. Esse rosinha bebê, ele vai ficar aqui por dentro. Então, é bem prático. Aqui é o meio. A gente vai fazer aquela casinha. Aquela casinha. A gente une as pontas aqui. É necessário que as pontas aqui embaixo fiquem bem certinhas, tá, gente? A gente ajusta aqui. E arruma aqui. Tá vendo? Feito isso aqui, eu nem vou tirar o alfinete agora. Eu vou colocar o bico de pato pra prender. Que o bico de pato vai facilitar. Tando assim, eu só vou virar a cabeça pra baixo. A pontinha pra baixo, tá? Vamos lá. A mão direita. Eu viro pra cá, nesse sentido. Tá? Não precisa ser muito aqui ou muito acolá. Só prestar atenção. A gente faz assim. Feito isso aqui, ó. Tô segurando com a mão direita. A minha mão esquerda tá aqui abaixo. Esse dedo, ó. Eu coloco aqui. Aí, dobro. Isso aqui. Tá vendo? Esse dedo aqui embaixo. A gente faz isso aqui. Feito isso. Essa ponta vem pra aqui. Nós não vamos colocar ele assim, ó. A gente vai trazer pra cá. Ela vai ter essa dobra aqui. Tá vendo? Vai ficar essa dobra aqui. A gente traz pra cá a ponta. Prendemos tudo. A mesma coisa ao lado de cá, ó. Tá vendo aqui? Eu coloco o dedo aqui, ó. Dobrei. Certo? E agora a gente vai, ó. Dobrar pra trás. Aí, a gente joga pra cá, ó. Atrás vai ficar cruzado, tá? Feito isso aqui. Eu vou tirar esse bico de pato. Vou dar uma ajustada aqui, ó. Vou tirar ele. E a gente vai abrir aqui. Essa ponta tem que ficar aqui no encontro dessas duas... Dessa fita aqui. Feito isso aqui, ó. A gente só vai dar aquela ajustada. Tá vendo aqui? Pra ficar certinho. Colocar o bico de pato aqui. Essa ponta, a gente vai levar essa ponta aqui da parte de dentro. Vai trazer aqui pro meio. A gente vai achar no olho mesmo, aqui no olho mesmo, o meio dessa parte aqui, onde tá esse bico de pato. Então, vamos lá. A gente segura bem aqui pra não desmanchar. Tá? E a gente vai levar ela pra cá, pra cima. Tá vendo? Aí, eu tiro aqui o bico de pato, seguro tudo aqui. A mesma coisa com a outra ponta. A gente vai levar de encontro a outra cá. Gente, essas duas pontas atrás, a gente vai sobrepor, tá? Não vou deixar do lado, não. Pode sobrepor mais ou menos um centímetro. A gente prende tudo aqui. Tá vendo essa partezinha aqui de dentro? Eu vou segurar ela, ó. E vou soltar. A gente soltou. Agora, essa parte aqui, ó. A gente vem trazer ela pra cá, pra ficar no nível dessa aqui. A gente vem aqui, ó. E levo ela. Por isso que eu coloco o bico de pato aqui, que é pra ajudar. Então, ela vem pra aqui, tá vendo? A gente segura tudo. E a gente tem isso aqui. Depois, nós vamos fazer o nosso alinhar. A mesma coisa, a gente vai fazer aqui, ó. A gente faz a casinha. Ajusta aqui as pontinhas embaixo, tá vendo? Vamos pegar aqui um prendedor. Quando a gente põe um prendedor, ajuda. Então, essa ponta vem pra baixo. Nessa posição, eu faço isso aqui, ó. Pra cá. Olha onde eu seguro aqui, ó. Onde tá meu dedo aqui atrás. Mais ou menos na metade dessa fita, ó. Aí, a gente dobra. E traz pra cá. Essa ponta vem pra essa lateral aqui. A gente vai prender tudo. A mesma coisa, vamos fazer do lado de cá. A gente dobra. Aí, vocês prestam mais atenção no que eu faço, no que eu falo. Porque fica mais prático. Dobrei aqui, ó. Feito isso, ó. A gente vai trazer pra trás. Então, atrás, essa fita vai ficar cruzada. Agora, a gente vai fazer o que? Só ajustar aqui, ó, gente. As duas tem que ficar iguais aqui. Ficarem paralelas. Tira o bico de pato. Tira isso. Estou segurando bem, ó. Puxa aqui, ó. Pra gente dar uma ajustadinha. Tudo ok. Abre mais aqui, ó. Pra essa pontinha vir pra aqui. Tá vendo? Então, deixa eu ver aqui. Caso essa ponta fique um pouquinho curta, quando você levar ela pra cima, ela não der aqui. Aí, você puxa mais aqui e puxa mais aqui. O importante é que essas duas tem que ficarem bem certinhas uma na outra. Tá? Abro mais. E peço a ponta aqui. Então, vamos lá agora. A gente vai levar a ponta aqui, ó, pra cima. Vou colocar o bico de pato. Aí, eu já seguro essa partezinha de dentro também com o bico de pato. A gente leva a outra. Tá? A gente leva a outra. Seguro aqui. Tá tudo certinho aqui. Uma por cima da outra. Essas duas de baixo, tá vendo? Sobre a outra. Então, a gente ajusta aqui. Agora, eu vou prender. Seguro aqui, ó. Ela pode soltar essa pontinha aqui. Essa, a gente vai trazer pra cima, ó. Eu levo ela pra lá. A gente já tá fazendo isso aqui na prática mesmo, já bem rapidinho. A gente já fez alguns ali. Nós temos essas duas partes iguais e agora a gente vai pro alinhavo. O alinhavo vai ser bem importante agora, tá, gente? Pra dar certo aqui, pra ficar aquela quantidade de alinhavo bem certinho. Vamos pro alinhavo. Vou pegar a primeira parte. Tá vendo essa parte solta aqui? Então, de cima pra baixo. Depois a gente vai trazer ela bem pra cá. De cima pra baixo, um ponto. E o segundo ponto aqui, tá vendo? Sem prender a parte de cima. Então, nós damos esses dois pontos. Dois. Deixa eu botar ele mais pra cá. O terceiro ponto. Tá vendo essa dobrinha aqui? Então, o terceiro ponto a gente vai prender. E agora, de cima pra baixo também. A gente vai prender aqui, ó. Três. Um. Três. O próximo, um pouquinho mais largo. Quatro. Na verdade, essa parte de dentro aqui são quatro pontos, tá, gente? Dessa pontinha até essa aqui, tá vendo? Então, são quatro pontos aqui. Dois fora. Quatro aqui e dois fora. Então, vamos lá. Demos dois fora. Um dentro. O segundo aqui por dentro. Aí, o terceiro aqui. Deixa eu segurar bem pra não soltar. O terceiro. Observa se prendeu tudo embaixo. E o quarto aqui dentro, tá vendo? A gente vai prender essa ponta aqui. Então, a gente vem, ó. Quatro. Então, já demos seis pontos. E mais dois aqui fora, ó. Um. Dois. Tá vendo? São oito pontos. Aí, a gente puxa. Ele já faz esse efeito aqui. A gente só vai dar aquela arrumada. Ó, que lindo. E a gente vai fazer a mesma coisa com o outro, tá? Aqui fora. Um. Dois. Tá vendo? Dois pontos. Deixa eu afastar esse bico de pato. Pra não sair do lugar. Agora, a gente vai dar o primeiro ponto de dentro aqui. Prendendo isso aqui. Certo? Então, vamos lá. De cima pra baixo. A gente prende. Um. Dois. Os quatro daqui de dentro, tá? Três. O quarto ponto daqui de dentro. A gente vai prender ele aqui. Quatro. Agora, mais dois aqui fora. Um. Dois. Pronto. Vamos puxar. A gente vira a parte de trás. Como sempre. A gente vai só fechar. Esse espaço que fica aberto. Aqui dentro fica assim mesmo. Depois a gente só vai arrumar aqui, ó. Ajustar. Vamos dar um nozinho de segurança. E aqui já tá pronto o nosso lacinho de cima. Essa arrumada aqui. A gente vai botar a base e terminar de arrumar ele. A base não. A ponta, né? Essa parte vai ficar por dentro. Ainda tá desfiando aqui. Vamos colar nossa base pra gente fechar nosso lacinho. Ficar aqui um pouquinho de cola. Posiciono ele aqui. Olha como fica fofinho, gente. Muito lindo. A gente vai ajeitando aqui. Deixa eu ver o biquinho de pato aqui. O bico de pato, gente, é de cinco e meio, tá? Se quiser colocar o maiorzinho. Coloca aqui nessa posição. A parte que a mãe segura pra abrir o bico de pato fica no lado direito. Porque esse laço vai ter frente, tá? E agora a gente vai finalizar com essa lunita de 10 milímetros. Vamos lá. Aí você finaliza o seu laço da maneira que você achar melhor. Vou colocar esse brilhinho aqui. Eu tô achando luxo fazer esses acabamentos com essas fitinhas, gente. Aí você usa o que você tem disponível aí, tá bom? Deixa eu ver se soltou ou não. Deixa eu botar pra cá. Aqui a fita desenrolou todinha aqui. Tô tentando ajeitar. Como a gente puxa que ele faz esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Essas laterazinhas. A gente puxa aqui também, ó. Arruma. Pra o laço não ficar feio e desengonçado. Deixa eu ver aqui, gente. Pronto, já vai finalizar o lacinho. Espero que vocês gostem da dica de hoje. Deixa eu cortar aqui. Vamos estar finalizando o nosso laço. Fechar aqui. E tá pronto o nosso chameguinho de hoje. Ó, gente, que muito fofo. Tá bom, meus amores? Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.